Olá, estamos aqui no plenário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Hoje está marcada a votação para a admissibilidade da reforma da Previdência. Você acompanha todos os detalhes e toda a movimentação política, logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Pesquisadores brasileiros descobriram que uma técnica de treinamento cerebral chamada neurofeedback pode controlar o comportamento do cérebro. Por meio desse método, algumas conexões neuronais conseguem ser modificadas para o tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas. Mais de 3 mil atletas olímpicos e paralímpicos devem ser contemplados com o Bolsa Atleta. Ao todo, o investimento no governo é de 70 milhões de reais, que vai garantir a participação dos esportistas nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, que acontecem em Lima, no Peru. Aqui em São Paulo, mais de 90 empresas oferecem hoje 2.200 vagas de emprego, destinadas a pessoas com deficiência. De acordo com a Lei de Cotas, de 1991, empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. O mutirão acontece hoje, aqui no bairro da Barra Funda, até às 4 horas da tarde. Você sabia que a internet do Brasil foi aberta para o público em 1995 e que durante muito tempo ela foi uma espécie de ambiente virtual sem leis e fora do alcance da justiça? Pois o marco civil da internet foi sancionado há exatamente 5 anos para resolver esse problema. A lei estabeleceu regras e princípios para o uso da internet no Brasil. E a gente preparou uma reportagem para que você entenda melhor como funciona o marco civil da internet. Ela vai ao ar no Repórter Brasil, que começa às 8h15 da noite na TV Brasil. Nos vemos lá! Olá, a equipe da TV Brasil veio acompanhar a tradicional festa de São Jorge na igreja de Quintino, na Zona Norte do Rio. E o Santo Guerreiro pode se tornar padroeiro do Estado do Rio. E o Santo Guerreiro pode se tornar padroeiro do Estado do Rio.